Olá galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo gente, é um porém, é continuação da costela, segundo vídeo, que é aquele que eu vou postar, mas não postei ainda, não é que não postei, é a segunda parte do vídeo ok, olha a costela como ficou gente, agora só para mostrar como é que ela ficou, ficou muito gostosa, já comi um pedacinho cara, se eu estou falando que estou gostosa, ficou top mesmo, ó Olha aqui ó, a costelinha de porco que eu achei, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui gente Olha, muito boa Vai para acompanhar Gente, ficou muito boa Gente, assim, não tenha medo da cozinha homem, macho ferido Se aventure na cozinha, for fritar um ovo, conversa com o ovo bonzinho, frita o ovo, quebra o ovo e come o ovo assim mesmo, frita gostoso Gente, não tenha medo, eu não sei cozinhar gente, não tenho medo da cozinha, só isso, mas cozinhar isso não é receita É coisa que eu pego e faço, pego os ingredientes, acho que é certo, vai o meu paladar, gosta Gente, essa costelinha aqui, vocês viram Só teve o tempero, foi uma cebola, quatro dentes de alho, umas duas colheres mais ou menos de mostarda Um pouco de mel, um pouco de mel, cheiro verde, um pouco de tempero baiano, orégano, limão, vinagre, o que mais? E um pouquinho de cachaça, gente, ficou divino A costela, olha aqui ó Olha por aqui ó Hum, muito boa Hum Pode fazer gente, a costela fica muito gostosa, a costela suína Aí pra acompanhar, eu vou tomar uma cervejinha agora, tô em casa, não vou sair, tô de boa Ok gente bonita, é isso, não tem erro gente, não tenha você homem, não tenha medo da cozinha Faça amizade com a sua cozinha, que ela não vai te queimar, não vai te pegar, ok? Gente, isso não foi receita, foi uma costelinha simples, que eu fiz e ficou muito gostosa, tá aqui ó Olha aqui ó, olha que gostosa ó, macia, suculenta ó, 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 cortei essa aqui ó, ó, ó Hum, hum Deu vídeo, gente Vou finalizar, era pra isso mesmo Abraço Todo mundo fica com Deus Se gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal Não paga nada Só isso, beijão pra todo mundo, fica com Deus Fui galerinha bonita, tchau Tchau, tchau